Sejam bem-vindos e bem-vindas ao portal ABA Digital. A pandemia continua. Cuide de você e de quem está perto de você. Evite sair de casa, mas se sair, use a máscara. Evite a aglomeração. Este é o número da ABA, 969277705. Ele nos mantém mais próximos. Salve na sua lista de contatos. Hoje é um dia muito especial. Sabe por quê? Você ainda pode participar da segunda mostra virtual de cultura digital. Crie sua tirinha digital Guardiões da Natureza e nos envie por WhatsApp, 969277705. Capriche! Escolha um aplicativo de desenhos digitais e crie a sua tirinha. Para você, que já nos enviou a tirinha digital, agradeço. A mostra virtual de cultura digital acontece porque você participa. Obrigada! Sua participação é muito especial. Recebi tirinhas sobre a água, o ar, a terra, economizar energia. Recebi tirinhas sobre as energias limpas, reciclar, reaproveitar e várias ações sustentáveis. Gostei do envolvimento, esforço, dedicação. Aprender novos aplicativos, desenhar em telas pequenas, treinar os traços e a coordenação motora, imaginar, criar, compartilhar e vamos publicar. E por falar em guardiões da natureza e ações sustentáveis, dia 5 de junho de 2021, o Dia Mundial do Meio Ambiente. O tema deste ano é a restauração dos ecossistemas. Restauração podemos entender como recuperar. Sábado, dia 5 de junho, aconteceu o lançamento da década da restauração dos ecossistemas de 2021 até 2030. Evento das Nações Unidas para nos sensibilizar a termos ações ambientais que protejam o nosso planeta. O momento em que vivemos é o momento de dar espaço para que a natureza se recupere. Juntos somos a geração restauração. Um movimento global para restaurar ecossistemas em todos os lugares para o bem das pessoas e da natureza. Desde florestas a terras agrícolas, até a água doce, o oceano e a costa. A vitalidade e a diversidade dos ecossistemas da Terra são a base da prosperidade e do bem-estar do ser humano. Todo este movimento é importante para que os objetivos de desenvolvimento sustentáveis sejam alcançados até 2030. Lembrou deles? Erradicação da pobreza, fome zero e agricultura sustentável, saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, água potável e saneamento, energia acessível e limpa, trabalho decente e crescimento econômico, indústria, inovação e infraestrutura, redução das desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsável, ação contra a mudança global no clima, vida na água, vida terrestre, paz, justiça e instituições eficazes, parcerias e meios de implementação, para você que já nos enviou sua tirinha digital, continue treinando nos aplicativos de desenhos. E para você que ainda não nos entregou a tirinha digital Guardiões da Natureza, Vamos lá, ainda dá tempo de participar. Vou relembrar nossa trajetória até aqui. Tudo começou com a criação de personagens no Scratch, desenhar, para treinar os traços e a coordenação motora, além de exercitar a calma e respirar. O que os personagens podem fazer? Economizar água, reciclar, escolher produtos que não agridem a natureza sempre que possível, aproveitar as coisas que ainda têm utilidade. No momento de consumir, ser consciente, cuidar de nós e de quem está ao nosso redor, e também repartir com quem tem menos que nós. Para treinar desenhos digitais, também indiquei o Quick Draw, um aplicativo para desenhar online. O programa tenta adivinhar o desenho enquanto fazemos. Outra indicação para desenhar online, o Gartic, o portal de desenhos online. Nos conte o que seu guardião ou guardiã protege. Nos envie por WhatsApp, 969277705. Participe! Como você vai nos enviar seu material? Se o seu arquivo estiver no smartphone, acesse o WhatsApp. Escolha o contato da aba, 969277705. Clique! No espaço para digitar a mensagem, clique no Clips. Escolha a opção Galeria, para ver seus desenhos, fotos e vídeos. Clique na imagem e enviar. Muito bem, a imagem foi enviada para a aba. Mas, se a sua tirinha estiver no computador, acesse no seu navegador webwhatsapp.com. Nesta tela, precisamos do WhatsApp no celular também. Vá até o WhatsApp no celular. Clique nos três pontinhos. WhatsApp, Web. Conectar um aparelho. Aponte o celular para QR Code no computador. Quando o leitor de QR Code faz a leitura e reconhece, conecta o web WhatsApp com o aparelho de smartphone. webwhatsapp.com No espaço para digitar a mensagem, clique no Clips. Escolha a opção Fotos e Vídeos, para ver seus desenhos, fotos e vídeos. Clique na imagem e enviar. Muito bem, a imagem foi enviada para a aba. Quando terminar, desconecte os aparelhos. No webwhatsapp.com, feche a página. No smartphone, escolha a opção Desconectar. Aparelhos desconectados. Para nos inspirar a desenhar e escrever, vimos a história em quadrinhos, criada pelos adolescentes da aba, em artes digitais. Muito bem. Não desista. Desenhe. A mudança começa em nós, e não importa se forem ações pequenas. Se todos nós fizermos pequenas ações no nosso dia a dia, isso se transforma em uma grande diferença. Outra indicação, MadBankPaint. Um aplicativo para desenhar. O download é gratuito. Classificação livre. Este aplicativo possui vários pincéis e cores. Pode ser utilizado no celular ou no notebook. Experimente. MadBankPaint. O que será que o guardião ou guardiã da natureza da aba está fazendo? Economizando água. Reciclando. Economizando energia. Conhecemos vários guardiões. da água, do ar, da terra, das energias, da reciclagem, dos vegetais, ou fashion, das notícias verdadeiras, das letras. Outra indicação. Outra indicação, o Autodesk Sketchbook. Um aplicativo para desenhar e pintar. O download é gratuito. Classificação livre. Este aplicativo possui vários pincéis e cores. Pode ser utilizado no celular ou no notebook. Experimente. Experimente. Autodesk Sketchbook. Vamos treinar desenhos digitais? Treine o seu traço. Faça exercícios para melhorar a coordenação motora e o traço. Desenhe. Círculos, retas, curvas. Pode ser chato ficar treinando, mas é necessário. Treine seu traço. Quando terminar, clique na folha. Compartilhar. Salvar em dispositivo. O desenho fica na pasta de downloads. Clique em salvar. Ou se desejar, clique em compartilhar. Outros. E escolha o WhatsApp da aba. Para sair, clique no voltar do celular. Mostrará a opção para sair. Outra indicação. Ibspaint X. Um aplicativo para desenhar e pintar. O download é gratuito. Classificação livre. Este aplicativo possui vários pincéis e cores. Pode ser utilizado no celular. Experimente. Ibspaint X. Escolha um aplicativo de desenho e crie sua tirinha digital. Guardiões da natureza. Para a mostra virtual. Ainda dá tempo. No vídeo 28, explico como instalar esses aplicativos no smartphone, tablet ou notebook. Indiquei também o PixArt Color, um aplicativo para desenhar e pintar. Se você for usar o celular ou tablet para desenhar, busque no seu aparelho a Play Store. Na parte superior, digite o nome do aplicativo que deseja, PixArt Color Pintar. Pesquisar. Pesquisar. Toque na lupa. Toque na lupa. Aguarde. Encontrou o aplicativo. Clique em instalar. Aguarde. Até que o aplicativo possa ser utilizado por você. Quando instalar, toque em abrir. Na galeria, toque na folha em branco, com sinal de mais. Surge a área de trabalho, com a página em branco. Segurando a página com os dedos, consegue diminuir e aumentar a folha. Girar. Mover. Ajuste a folha como preferir. Imagine. Escolha um programa para desenhar. Desenho. Crie a tirinha digital. Guardiões da natureza. Será uma experiência valiosa. Também falamos da caneta Toad. Para nos auxiliar a desenhar na tela do celular e do tablet. A caneta Toad é um instrumento no formato de um lápis. Ou caneta tradicional. Nos permite escrever ou desenhar. Dispositivos de toque. Como se fossem um papel. A caneta Toad pode substituir os dedos na interação com dispositivos de toque. Permite mais precisão no momento de desenhar. Também experimentamos fazer uma caneta Toad caseira. Também experimentamos fazer uma caneta Toad caseira. Quer experimentar? Assista ao vídeo 29 no portal ABA Digital. Desenhar é uma habilidade que pode ser desenvolvida. Desenhar é uma habilidade que pode ser desenvolvida. Treinar, treinar e treinar constantemente. O traço vai se tornando mais firme, limpo e solto. Vamos colocar a imaginação em ação? E criar a tirinha digital Guardiões da Natureza? A tirinha digital Guardiões da Natureza pode ser feita no Paint? Sim! Utilize o programa que mais te agradar. Se você estiver utilizando notebook ou desktop, busque o Paint. Este programa é incluso como um acessório no sistema operacional Windows. Utilizamos para a criação de desenhos e para a edição de imagens. Desenhar o notebook ou desktop temos uma vantagem. Podemos usar o mouse para desenhar. Nos conte o que o seu guardião ou guardiã da natureza está fazendo. Não esqueça! Uma história em quadrinhos é uma narrativa contada através de imagens sequenciais. Toda história se passa em um lugar. Sua tirinha digital pode ter três quadrinhos. Planeje antes de começar. Planeje cada quadrinho. Organize os quadros para que não pareçam nem muito cheios, nem muito vazios. Crie os quadros do tamanho que desejar. Mas não esqueça! Deixe a tirinha de um modo que ela fique legível. Confira a ortografia e a digitação. No momento de colorir, escolha as cores que deixem a sua história harmoniosa. Utilize um aplicativo de desenhos que você mais se adaptar. Nas rodas de conversa, estamos conversando sobre isso. Parte-se e veja os programas que seus amigos estão utilizando. Coloque em ação sua imaginação. Crie sua tirinha digital Guardiões da Natureza e nos envie por WhatsApp 96927-7705. Continue treinando seus desenhos digitais no Quickdraw, Gartic, MadBank Paint, Sketchbook, IbisPaint, PixArt, Nupaint. Cada aplicativo foi desenvolvido por uma empresa diferente. Cada programador possui a sua criatividade para criar. Assim, temos vários aplicativos e podemos escolher o que mais nos agrada. O que os guardiões e guardiãs da natureza da aba estão fazendo? Espero você no próximo vídeo. A pandemia continua. Cuide de você e de quem está perto de você. Evite sair de casa. Mas se sair, use a máscara. Evite a aglomeração. Nos acompanhe nas redes sociais Instagram, Facebook e Youtube. Até mais!